Micro e pequenas empresas têm uma oportunidade de renegociar suas dívidas e voltar a ter crédito no mercado. É que o Sebrae Nacional, em parceria com várias instituições financeiras, está fazendo a campanha nacional de renegociação de dívidas, que acontece de 6 a 10 de junho. A estimativa é que 14 mil empresas entre mês, microempresas e empresas de pequeno porte estejam em atraso com os pagamentos de empréstimos realizados com garantia do FAMP e o fundo de aval do Sebrae. Ainda de acordo com o Sebrae, em dezembro de 2021, o total de empréstimos vencidos ou atrasados estava em torno de R$ 16 bilhões. O setor de serviços é o que mais tem pessoas jurídicas devedoras, com cerca de 52% seguido do comércio e da indústria. Caetano Minquilo, gerente de serviços financeiros do Sebrae, explica que a inadimplência não cresceu e que essa é uma excelente chance das empresas ficarem no azul e voltarem a ter fluxo de caixa. É uma renegociação preventiva, ela nem é tanto ligada à inadimplência, porque a inadimplência do FAMP não cresceu, ela está em torno de 3,5%, mas é uma campanha preventiva que visa melhorar o ambiente ali do pequeno empresário para que ele tenha um impacto menor no seu fluxo de caixa com prestações de empréstimos. Caetano destaca ainda que, além de renegociar o que está em atraso, é preciso atenção na hora de fazer novos empréstimos para não entrar em dívidas novamente. O pequeno empresário precisa de orientação para ter um rumo em relação ao seu negócio e em relação ao crédito que ele toma. Os consultores do Sebrae estão preparados para isso, a gente tem o crédito assistido e orientado, e a nossa intenção é contribuirmos para que esses pequenos empresários tenham essa orientação customizada, individual. Quem quiser aderir a essa renegociação, basta entrar em contato com as instituições financeiras credoras que abriram canais de atendimento exclusivo para essa campanha. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.